Olá pessoal, olá pessoas mais lindas do meu coração, bom dia, espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje, tá gente? Eu fiz o mousse do reino, tá gente? O mousse do reino. Eu espero que vocês gostem, tá gente? Eu espero que vocês gostem aí. E já se inscreva, deixa seu like, comente. O mousse do reino é o mousse de tipo aquele pudim, mas o pudim vem com queijo, entendeu gente? Tipo, queijo é a coisa mais linda. O queijo é rosinha, gente. Olha só, vou mostrar pra vocês, olha, pra vocês verem como que ele é. Viu gente? Esse é o mousse do reino. E na próxima segunda-feira, é a segunda-feira que tá vindo, eu vou mostrar pra vocês o pudim do reino, tá gente? Gente, eu fiz uma receita e segunda-feira eu vou fazer outra, pra poder tá mostrando pra vocês como que é, tá gente? E o pudim do reino, vocês vão ver como que é. Uma delícia de se fazer. E eu vou fazer pra vocês verem como que vai ficar. Ah, vai ficar muito bom, gente. Bom, hein? E eu fiz esse agora, o mousse do reino. É quase igualzinho, os mesmos sabores. Vem com goiabada também, tá gente? Goiabada, queijo, vem creme de leite, leite condensado, vai tá tudo na descrição do que que eu fiz, tá gente? E eu vou mostrar pra vocês como que é gostoso. Olha, gente. Gente, é tipo um moussezinho, tá gente? Um mousse molinho, mas uma delícia. Olha. E eu vou só mostrar pra vocês como que é. Viu, gente? É um moussezinho. E ele vem, ó. O queijo é esse, ó. O queijo é rosinha. Não sei se vocês estão vendo aí. O rosinha dele. Não sei se vocês estão vendo. Olha, gente. Bem rosinha, por isso que não dá pra ver, porque é um bem... Aqueles pedacinhos mesmo, tá? Bem gostoso. E ele ficou maravilhoso. O pudim do reino. E agora eu tenho o mousse do pudim do reino pra me mostrar pra vocês. Vocês vão amar. Tá, gente? Eu espero que vocês gostem. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostaram do meu pudim do reino. Tá, gente? Não dá pra me virar ele, mas eu vou filmar pra vocês aqui também. Pra poder pôr. Pra vocês verem como que ele é. Tá, gente? E é isso. Um beijo grandão. Eu tô aqui na casa da minha mãe. Olha. Espaçoso. Viu que lindo? Bem espaçoso. Bem gostoso de ficar. E uma cozinha aqui embaixo. Outra lá embaixo. Uma outra lá embaixo. E uma aqui em cima. Tá? Desculpa, gente. E é isso. Espero que vocês gostaram. Fica com Deus. E até logo! Até segunda. E eu vou mandar pra vocês já já. Olha aí, gente. Pudim. Mousse do reino. Olha aí o que eu falei. Olha aí. Olha. Bem gostoso. Faça aí também pra vocês verem como que é. Viu, gente? Bem gostoso. Um moussezinho maravilhoso. Curta aí. Curta aí, comente. Deixa seu like. Se inscreva! Faça aí também, gente. Vídeo na descrição. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.